Olha só a oportunidade, tá bom? O Instituto Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratação de professores, tá bom? Substitutos, se é o teu caso, estava aguardando a Thais Gomes, tem mais detalhes pra gente. As inscrições vão até esta quinta-feira, às quatro horas da tarde, por isso você, professor, não pode perder essa oportunidade. O Marcos é diretor do Instituto Federal, aqui de São José do Rio Preto, vai trazer mais detalhes pra gente. Como que os professores podem, então, se inscreverem pra esse processo seletivo e como que funciona? Isso, a gente agradece a oportunidade de divulgação. Toda a inscrição é feita online, nós temos um site específico, que é o concursopublico.ifsp.edu.br. Lá o edital número 95 e as inscrições, como você falou, vão até quinta-feira, às 16 horas, aqui dessa semana. E são pra quais áreas os professores vão lecionar? Isso, aqui em São José do Rio Preto são duas vagas, uma na área de Educação Física e outra de Artes. É pra atuar no curso técnico integrado ao Ensino Médio. E nós temos também pra outras cidades aqui da nossa região? Isso, são 54 vagas no estado todo, mas a gente tem vagas pra Ilha Solteira, Tupã, Birigui. Então, são várias vagas que os candidatos podem concorrer. E após a inscrição, tem todo o processo, né, fazer ali uma prova, como que funciona? Isso, isso. É uma prova didática, basicamente, são publicadas, na verdade, já está no site os temas dessa aula que os candidatos precisam estudar e apresentar pra uma banca. E ter uma análise também de currículo, né, com experiência profissional, tanto na atuação como docente, como profissional também. Marcos, obrigada pelas informações. É uma ótima oportunidade pra você, professor, que quer ter essa oportunidade de lecionar no Instituto Federal, aqui em São José do Rio Preto, também, em Birigui, presidente, Epitácio, Ilha Solteira, que são áreas de cobertura aqui da Record Rio Preto. Então, oportunidade, se inscreve, faz o processo seletivo, participe do processo seletivo, pra, quem sabe, você garantir essa oportunidade de fazer parte aqui do corpo docente do Instituto Federal, aqui em São José do Rio Preto e nas outras cidades. De Rio Preto, Thaís Gomes. Excelente serviço, viu, Thaís?